Logo após o exercício 51 e aula de inversão, vamos falar sobre apejo agora. E aí galera, aula agora sobre apejo. Vamos fazer apejo, que nada mais é do que você tocar uma nota do acorde cada vez. Se o acorde é dó, vamos tocar então dó, mi e sol. Uma nota por vez. E vamos fazer um exercício tocando esse apejo, tocando na primeira inversão, tendo a gente na forma base. Depois, primeira inversão com os mesmos dedos, um, três e cinco. Você pode usar o dedo dois aqui, um sol também, para ficar mais confortável. Depois, sol, dó, mi. Depois, dó, mi e sol. E termina dando um acorde, uma oitava assim. Então, vai ficar dó, mi, sol, mi, sol, dó, sol, dó, mi, dó, mi, sol, dó. E na mão esquerda, mesma coisa. Dedo cinco, três e um. No dó, mi e o sol. Depois, dedo um de novo. Dedo cinco, no caso, na tecla mi. Depois, dedo três no sol. Dedo um no dó. Dedo cinco no sol. Dedo dois no dó, para ficar mais confortável. Dedo um no mi. Depois, mesmo dedo cinco, três e um. Dó, mi e sol. E termina dando um acorde. Tem que ser feito com as duas mãos, simultaneamente. Vai ficar assim, então. Segurando bastante o chumacorde. Então, é isso. Bons estudos. E até a próxima.